Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, com o arroba gajtrd e, gente, eu estava assim prestes a dormir, tinha acabado de fazer minha rotina de skincare, entendeu? Estava assim com a pele belíssima e o que eu fui fazer? Fui dormir? Não, gente, porque eu sou maluca, pensei. Vou gravar um vídeo, né, gente, o auge. Tô com vontade de, sei lá, gente, ligar a câmera, fazer uma make assim belíssima, né, uma make de bonita. E hoje eu tava lá no meu Instagram conversando com vocês, né, que aliás é arroba gajtrd pra quem ainda não me segue, pedi sugestão de vídeo lá e uma coisa que vocês falaram era pra trazer vídeos testando produtos de blogueiras aqui pro canal. E eu achei a ideia bem divertida, né, vocês adoram saber as minhas opiniões dos produtos das blogueiras e das marcas em geral também, mas eu achei divertida a ideia, né, vamos ver o que que isso vai dar, de tentar usar o máximo de produtos de blogueira que eu consegui pra fazer a minha face, né, o meu rosto hoje, da minha maquiagem. Eu separei vários produtos nesses containerzinhos aqui, gente, que eu tenho no estúdio, tá tão cheio, que tá transbordando, vários produtos de blogueira que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, também tem várias coisinhas novas que eu comprei e na verdade eu nunca nem usei, né, vou testar aqui com vocês. Então, se você já quiser conferir essa make babado que eu vou fazer hoje, que eu não sei nem qual é a make que eu vou fazer ainda aqui hoje, gente, só quero testar os produtos e tal, fazer uma make assim bela, né, e dizer a minha opinião pra vocês, já deixa o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, a primeira coisa que eu vou começar fazendo é tirando todos esses produtos aqui desse container, porque tá cheio demais. Antes da gente começar o vídeo, eu já vou falar logo que eu acho que não tem como eu usar todos os produtos de blogueira que eu tenho, porque, por exemplo, eu tenho muitos batons de blogueira, eu tenho muitos contornos, se bem que contorno dá de usar, várias diferentes, né, paleta de sombra, eu vou tentar intercalar entre todas. Mas o que eu já posso falar, né, é que as marcas que vão ser discutidas nesse vídeo são a linha Bruna Tavares, Mari Maria Makeup e Boca Rosa By Payot. E por falar em Boca Rosa By Payot, vamos usar aqui um produtinho que eu nunca usei antes. Esse aqui, gente, é lançamento antigo já. Esse aqui é o Boca Rosa Tint, né, que é o Lip Tint da Boca Rosa. Gente, sendo bem honesta com vocês, eu nunca fui muito, assim, da onda e nem da vibe de usar Lip Tint. Eu sei que tava muito em alta, tipo, praticamente todo mundo só falava de Lip Tint ano passado. Acho até que ano retrasado, talvez, também. Mas vamos testar esse Boca Rosa Tint aqui. Olha só, ele vem com um aplicadorzinho que tem esse buraquinho no meio, que eu acho super mara. O nome desse aqui que eu tô usando é vermelho rosadinho. Vamos ver aqui como é que fica. Olha só, definitivamente deu uma mudadinha na cor dos meus lábios, né. Ainda tá um pouquinho molhado aqui em cima, mas aqui embaixo já tá absorvendo. Realmente, dá aquela coradinha e tal. O produto funciona, né, bem como ele promete mesmo. Eu acho que eu não uso tanto mesmo porque eu não sou tão fã, sabe? Dizendo aqui, a embalagem fala que pode ser usado tanto no lábio quanto nas bochechas. E auge, né, galera? Vamos passar nas bochechas aqui só pra ser bonita e engraçada, né? Porque a gente vai vir cobrindo tudo com a maquiagem depois. Mais chique. Se bem que eu posso testar com a maquiagem também depois. Geralmente eu passo blush aqui no centro das bochechas e puxando assim pra trás. Prontinho, uma coisa assim. Fui na praia, peguei um sol, voltei antipática. O produto é muito, muito, muito cheiroso também. Tem cheiro de doce. Achei o auge, o cheiro desse produto. Enfim, né, galera? Vamos passar pra próxima categoria que já é começando na make, assim, de fato. Vamos pular direto pra bases. De bases de blogueira aqui na minha coleção. Eu tenho as da Mari e tenho um restinho da da Boca Rosa. Eu acho que eu vou misturar as duas nessa palestinha aqui. Porque como eu já sei o efeito das duas, né, vamos ver o que que tá misturando. Se você ainda não assistiu o meu vídeo onde eu comparo as duas bases, né, tanto a da Mari quanto a da Boca Rosa uma com a outra, confere aí nos cards que super vale a pena conferir. Lembrando que eu vou misturar a cor Francisca da Boca Rosa e da Mari Maria eu vou usar a cor Nude. Vou misturar as duas. Vamos lá, né, meninas? Ver o que que vai dar. Auge, né, meninas? Misturei a base da Mari com um pouquinho da base da Boca Rosa. Com um efeito bonito até. Acho que se eu tivesse colocado mais da base da Boca Rosa teria ficado uma coberturinha um pouco mais alta. Mas eu gostei desse efeito da radiança e tal. Se bem que eu acabei de fazer minha rotina de skincare, né, menina? Então, parte dessa radiança é por causa disso. Vamos passar pra o corretivo. Eu vou usar esse número 2 aqui, que é o Peonia da Boca Rosa. E eu também vou misturar com a base corretiva da Mari. Mas dessa vez eu vou usar a cor Beige Claro 2. Eu tinha usado a Nude misturado com a base Francisca da Boca Rosa. Nossa, gente, é tanto produto. Auge do auge, né, galera? Vou começar aqui com o da Boca Rosa. Olha só, como a base não ficou com uma super alta cobertura, ainda dá de ver um pouquinho, sabe? Do rosadinho do Boca Rosa Tint. Cadê ele, gente? Já perdi. Aqui, menina babada, ainda dá de ver um rosadinho, mas qualquer coisa a gente aplica de novo, né? Será se a era Gabriel Jordan de lip tint chegar hoje, menina? Não sei. Nunca fui fã de lip tint, gente. Sempre que eu ganhava, então eu recebia. Ou até mesmo eu comprava, sabe? Tipo, eu pensava, nossa, algum dia eu uso. Nunca usava, gente. Dava de presente lacrado ainda pras minhas amigas que gostavam. De tanto que eu não usava. Beleza, a pele até o momento tá ok. Eu vou concentrar um pouquinho mais no corretivo da Boca Rosa. Aqui perto das narinas, que a base não cobriu 100%. Então eu vou ver no corretivo. Esse corretivo também tem aquela parada de ter o aplicador com um buraquinho na ponta, que acumulou produto. Aí já é super cômodo, sabe? Já economiza tempo. Normalmente eu já viria selando a minha pele, mas eu quero fazer alguns testes hoje, né? Novamente eu quero vir no Boca Rosa Tint, porque eu quero saber como é que ele funciona, né? Por cima da base. Eu acho que vai funcionar do mesmo jeito. Mas vamos tirar o teste, né? Dessa vez eu vou concentrar assim, eu vou subindo aqui pra cá, porque eu gosto de concentrar o meu blush nas têmporas também. Amo. Eu vou tentar ir espalhando com os dedos, tá, gente? Eu não sei se com a esponjinha daria muito certo, mas a gente também pode testar do outro lado, né? É, o auge com o dedo ficou meio cagado. Vou tentar aqui na esponja. Auge do auge. Mas, gente, o auge deu uma leve manchada aqui, né? Acima da sobrancelha, o Boca Rosa Tint, mas vai ficar por isso mesmo. Vamos para o primeiro produto, Bruna Tavares. Estou aqui com o BT Glow, iluminador em gotas na cor gold. Eu comprei, tipo, um bilhão desses iluminadores. Tinha esse chamado Taupe, né? Mas eu comprei vários chamados gold. E vamos usar o gold, né, meninas? Porque eu acho que eu tenho uns três iluminadores. Esse foi o quatro, se eu não estiver enganado. Porque todo dia eu acho uma coisa nova nesse estúdio que eu não sabia que eu tinha. Vou aplicar um pouquinho do gold. E eu estou aplicando logo antes de selar a base porque eu não gosto de usar o BT Glow com a pele selada. Porque vai, tipo, misturar no pó e tal. Aí eu acho que não fica legal o efeito. Então eu vou usar logo na pele molhada. Amo. Como eu não tenho o costume de aplicar o iluminador antes de selar a pele, eu acabo não usando tanto o BT Glow, tanto quanto eu gostaria. E eu também acho ele um pouquinho difícil de esfumar, né, meninas? Mas, óbvio, já. Gosto de vir fazendo os acabamentinhos na esponja justamente pra ficar bem sutil o efeito. E aí depois, se eu sentir necessidade, eu venho aplicando mais produto. E aí eu espalho com o pincel ou então com as pontinhas dos dedos, né, meninas? Que o bom dessas makes, assim, que você não sela logo de cara é isso. Que tem como você trabalhar muito com seus próprios dedos. Agora eu vou voltar só pra concentrar mesmo nos pontos mais altos. E vou vir espalhando com um pincelzinho de iluminador, né, meninas? Vamos ver no que vai dar. Aí eu vou iluminar o canto interno do olho, né, meninas? Já estamos aqui. Auge. Olha aqui, gente. Esse foi o resultado, né? Ele deu uma movida, assim, na base, mas eu venho na Beauty Blender, né, corrigindo um pouquinho. Assim, fica bonito, mas eu acho que demora um pouco mais do que usar iluminador compacto e tal. E também tem que usar antes de selar a pele. E eu não costumo muito fazer isso, então é um pouco incômodo, mas, assim, de fato, fica bonito, né? Bom, meninas, o único pó de blogueira que eu tinha aqui era o da Boca Rosa, só que o meu pó acabou. Então eu vou selar o meu rosto rapidamente pra gente voltar e continuar. Vou selar rapidinho o meu rosto usando o pó da Dapop. Bom, gente, dei uma leve selada no rosto, né, usando o pozinho da Dapop, assim como eu falei pra vocês. Vamos agora contornar, né, o meu rosto. Tem dois produtos de blogueira que eu gosto bastante pra contornar o meu rosto. Um deles é a paletinha da Boca Rosa, que tá desde sempre aqui no canal comigo, praticamente. E outro é o Beta Blush Contour da Bruna Tavares, que eu amo, 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 amo esse produto. Eu acho que é literalmente o meu produto de contorno favorito. A minha cor é a Brown Sugar. Mas hoje eu quero usar os dois produtinhos. Vou começar no da Boca Rosa, vindo nessa cozinha aqui da ponta, que é a mais quente, que eu gosto bastante dessa primeira cor aqui, né? Acho que vocês perceberam, né, meninas? Quase não tá faltando produto aqui, né? De tanto que eu gosto dessa paleta da Boca Rosa. Mas eu também gosto muito dessa cor aqui da ponta, né, que ela é bem quente. E eu acho que hoje eu quero seguir essa vibe, entendeu? Ser uma coisa mais quente e tal. Lembrando que eu não selei o meu rosto inteiro, tá, gente? Eu selei só aqui abaixo dos olhos, na testa, nariz, nas linhas finas aqui, ao redor da boca e auge. Olha só, fiz essa parte mais externa do meu contorno com o contorno da Boca Rosa. E agora eu vou vim no meu queridinho, que eu amo tanto, que é o Beta Blush Contour da Bruna Tavares. Na cor Brown Sugar. Gente, eu acho que esse produto aqui de contorno tem a cor perfeita pro meu tom de pele. É super fino, esfuma como nenhum outro produto. Super fininho, ai, eu amo. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas o meu rosto tá bem rosadinho aqui. E isso é por causa do Boca Rosa Tint, que a gente aplicou antes. Eu, sinceramente, tava com um pouco de medo de que ia estragar a base do corretivo. Mas não estragou, não. Moveu um pouco a maquiagem, mas não estragou. Então, gente, vou voltar no pozinho, né, recortando os meus contornos. E por enquanto, vamos deixar assim. Eu quero logo passar pra os olhos, né, meninas? Vou voltar aqui no corretivinho da Mari, na cor Beige Claro 2. Só que na pálpebra, né, porque como eu não selei, obviamente vai acumular, né, gente, na pálpebra. De paletas de sombra, eu tenho três opções das três blogueiras, né, começando pela mais antiga, que é a da Boca Rosa, que é a única paleta que ela tem na linha dela. Que eu já usei horrores dessa paleta, menina, tem até cor faltando. Tem essa aqui da Bruna Tavares, que eu amo do fundo do meu coração, gente. Minha maior tristeza é essa paleta, sem edição limitada. Tem algumas sombrazinhas que estão começando, vai acabar. Ai, gente, eu amo tanto essa paleta, vocês não fazem ideia. Da Boca Rosa, eu gosto bastante da fórmula, só a história de cores, assim, que eu não achava tão interessante. Mas super usável também. E aqui da Mari Maria, temos a paleta Girl Power, que não é a minha favorita, mas, assim, as fórmulas de todas as sombras mates são muito boas. A única sombra que eu não gosto é essa metálica aqui. De resto, elas espumam fácil, assim, tal. Então, hoje eu quero fazer uma maquiadinha, assim, mais quente. E eu vou tentar usar todas as paletas juntas nesses olhos, o surto das blogueiragem, né, gente? Vamos misturar Bruna Tavares, Mari Maria e Boca Rosa, né, gente? Cadê a blogueirinha lançando a paleta de sombras dela pra eu fazer uma make também, né, mina? Porque eu gero conteúdo. Eu gero conteúdo. Eu acho que eu vou começar com a da Boca Rosa, coitada, né? Velha de guerra essa paleta, gente. Vou começar nessa sombrinha aqui da ponta, né? Que é uma sombrinha meio neutra. Amo, meninas. Só fazendo aquele esfumado bem despretensioso, sabe, gente? Vai funcionar mais como um tom de transição depois. Vou trazendo aqui bem pra cima, bem pros lados. É um tom de transição que super dá na minha pele, sabe, gente? Não é um tom que fica, assim, muito quente, nem muito frio, nem muito claro, nem muito escuro. Bom, eu acho que eu posso misturar os laranjas dessas três paletas. Todas as três têm. Não sei se vai caber aí no quadro. Vou usar essa cor ginger aqui, que é um laranjinha bem bonito. E assim como esse tom de marrom, né? Que eu fiz esse esfumado bem alongado, pra gente esquentar mais ainda esse tonzinho de marrom, né? Eu quase nunca lembro que essa paleta da Mari existe, mas eu amei essa laranja, gente. Eu acho que eu vou vir nesse laranja aqui da Bruna Tavares o auge, que ele é mais intermediáriozinho. Ele é um pouco mais lavado do que o da Mari, mas apesar de ser mais lavado, ele é um pouco mais pigmentado, então eu vou fazer um teste aqui nessa parte. Não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença, que o laranja vai ficando mais vivo quando vai chegando mais perto do olho. Vou trocar aqui o pincel, vou pegar esse laranjinha da paleta da Boca Rosa, basicamente vou só progressivamente intensificando esse tom de laranja e mais tarde aprofundando um pouco mais ele. Já vou usar esse mesmo laranja pra fazer o esfumadinho aqui da pálpebra inferior, que eu achei babado. Vou vir na paletinha da Boca Rosa, nesse tom de marrom aqui bem quente, começar a escurecer um pouquinho o canto externo, né? Ó gente, não sei se é que eu já usei tanta sombra ou se é essa sombra em particular esse marronzinho da Boca Rosa, que eu acho que de todas as cores da paleta foi que eu menos usei, que esfarela um pouquinho mais do que as outras. Mas olha só como fica bonito, fica tipo assim num tom assim de chocolate e tal. Todas as sombras das três blogueiras esfumam muito fácil e isso eu preciso dizer. Beleza, né meninas? Estamos assim, um horror de falá-los. Pegar meu pincel Lex, jogar o falá-los fora, né meninas? Vamos usar ele inteiro. Já aproveitar e tirar o excesso do pó que a gente deixou ela sentando. A áudio, né meus amores? Estamos belíssimos até o momento. Vou cortar uma cut, vou usar o mesmo corretivo que eu já tô usando aqui nos olhos, que é o da Mari. Bom, pra preencher a cut dos tons metálicos da paleta da Boca Rosa, que só tinha um, eu já usei ele inteiro, não tem mais nada. O que tem na paleta da Mari Maria eu não gosto, então eu vou tirar os meus tons metálicos daqui da paleta da Bruna, que tem três. Mas eu acho que eu vou escolher esse tonzinho aqui chamado Sorte, que, gente, é perfeito. Tanto que é a sombra mais usada da minha paleta. Ai, gente, eu acho essa sombra assim, completamente perfeita. Vou ver aqui no laranjinho da própria paleta da Bruna, que ele é mais lavadinho, fazendo os acabamentos do cantinho externo. Essa maquiagem tá ficando assim bem uma coisa pôr do sol, né gente? Auge. Gente, eu tava com medo de ficar uma palhaçada. Talvez ainda fique uma palhaçada, né? Daqui pro final nunca se sabe. Mas até o momento eu estou gostando. Vou voltar aqui no meu BT Glow Gold, porque eu fiquei com vontade de iluminar novamente o cantinho interno, né meninas? E também aqui abaixo da sobrancelha. Bom, eu acho que de sombra isso aqui já é o suficiente. Vamos passar pra delineado. Eu vou usar a caneta Cat Eyes, que é a canetinha delineadora da Mari Maria. Essa aqui é uma das minhas canetas delineadoras favoritas. É super pigmentada, é super sequinha, tinta, o aplicador é longo e é super fino. Eu acho que é uma das melhores canetas delineadoras nacionais. Fora que se eu não me engano é tipo trinta reais, então super vale a pena. Como eu tenho a pálpebra bem caída, eu faço o meu delineado num formato bem estranho e aí depois que eu solto ele fica mais normalzinho. Auge. Bom, pra agilizar vou aplicar lápis de olho, máscara de cílios, cílios, fustílios e eu já volto, porque a gente já está quase chegando no final dessa make, que está ficando babando, né meninas? Auge. Prontinho, máscara, lápis e cílios aplicados, assim, estamos a ponto de terminar essa make. Os lábios eu só passei o Boca Rosa Tint lá no começo, né? De batons de blogueiras eu tenho muitas opções, inclusive eu tenho um novo, que é a BT Luxe, que vem nessa textura em creme assim, né gente? Com textura em mousse, sei lá gente, as pessoas falam desse batom assim na internet que é perfeito, mas a cor dele não tem muito a ver, né? Com a make de hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o Boca Rosa Nude, né? Que é um batom que eu vivo usando aqui no canal, mas calma, né meninas? E pra finalizar, eu vou usar o BT Jelly Gloss da Bruna Tavares, que é esse gloss aqui na cor Peach, que ele é bem quente, eu acho que super vai combinar com a maquiagem de hoje. Eu comprei esse gloss recentemente, mas eu já usei ele e eu acho maravilhoso. E fica assim uma coisa insuportável, gente. E praticamente, esse aqui é o resultado final. Vou aplicar um pouquinho de bruma, né? Pra gente finalizar, belíssima. Ai meninas, o auge aqui, o close pra quem quiser de perto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa make. Nessa experiência toda, nessa brincadeira, né? De ficar usando as três paletas ao mesmo tempo pra criar esse look aqui, eu descobri que eu preciso usar a laranja mais vezes, gente, porque eu gostei bastante. Usei um delineadinho, né? Um gloss. Nossa, super deu certo esse tom de laranja com a minha roupa, com esse gloss. Enfim, tava com medo de não combinar mais. Tudo deu certo, né galera? Auge. Quanto à minha opinião, né? Em relação aos produtos, de verdade, a maior parte dos produtos eu gostei. Tem certos produtos que tem algumas coisinhas que me incomodam e me fazem usar eles com menos frequência, mas tem outros produtos que eu amo, amo muito mesmo. Tanto que vocês veem várias unidades deles que eu compro, né? Ou então vocês veem buracos pelos produtos, minha filha. Quando você vê buraco num produto de blogueira, é porque a blogueira gosta do produto. Então do que eu gosto, eu recomendo. Vamos lá, nas bases da Mari Maria e Boca Rosa, eu não vou me estender muito aqui na minha opinião, porque já tem vídeos demais sobre isso. Já tem um comparativo entre a base da Mari Maria e da Boca Rosa aqui no canal, já tem um vídeo só com maquiagem de Boca Rosa Beauty, já tem um vídeo só com maquiagem de Mari Maria Makeup. Então auge pra corretivo da Boca Rosa, gosto do efeito. É um corretivo muito bonito, de alta cobertura, fácil de espalhar, né? E também de esfumar com a base, achei babado. Quanto aos iluminadores BT Glow da Bruna Tavares. Então, gente, eles são iluminadores super, super power, mas eles, obviamente, por serem líquidos, são feitos pra serem usados antes da pele ser selada. E sempre quando eu vou esfumar eles, eu tenho um pouquinho de dificuldade de deixar, assim, uma coisa coesa, sabe? Eu sempre passo uma vez, aí eu esfumo bastante pra ficar aquela coisa, assim, bem soft. E aí depois eu venho com mais alguns pontinhos concentrando. O BT Glow, ele move um pouquinho a sua base, mas depois você vem na Beauty Blender e tal, corrige um pouquinho, então, no pincel, dá acabamento na esponjinha e pronto, fica babado. A única coisa que eu fico um pouco triste é porque ele não brilha tanto, né, depois que você sela, mas isso é óbvio, né? Você tá passando um pau por cima de um produto iluminado. Mas se você olhar bem aqui no canto interno dos olhos, fica perfeito, né? Também usei pra iluminar o ossinho da sobrancelha, então, auge. Os produtinhos de contorno, tanto da Boca Rosa quanto da Bruna Tavares, aprovadíssimos. Eu acho que eu só prefiro mais o da Bruna Tavares, só por causa da cor mesmo, porque a cor é extremamente perfeita pra o meu tom de pele, né? A da Boca Rosa também é maravilhosa. Ambas esfumam super fácil, ambas são fininhas, são fórmulas muito boas. Gosto bastante dos dois produtos, é só mesmo, porque a Bruna Tavares aceitou em cheio na hora de fabricar a cor Brown Sugar, que eu realmente me apaixonei, gente. Eu tenho várias unidades desses produtinhos. Ah, gente, o BT Tint, que eu não falei, né? Eu lembrei dele pra o Glush, né? Que a Boca Rosa fala que você pode usar ele tanto nos lábios quanto nas bochechas. Assim como eu falei pra vocês na introdução do vídeo, eu não sou tão fã, né, de tints, né? De lip tints em geral. E o Boca Rosa Tint foi o primeiro lip tint que eu comprei e fiquei. Geralmente eu sempre comprava, acabava não usando nunca. Sempre dava de presente pras minhas amigas que gostavam e tal. Mas eu curti essa parada de usar aqui como blush. Ficou bem discretinho que eu gostei. Eu tava com medo de ficar muito forte. Quando você aplica na sua pele direto, né, que nem eu fiz no início, fica bem mais forte. Mas quando você aplica na base, fica mais tranquilinho. Eu acho que eu vou usar esse tint mais, assim, um dia que eu estiver, assim, tranquila, não vou usar tanta maquiagem porque como eu gosto de fazer uma full face, eu acho que o efeito fica mais legal com batom, né, gente? Com lip tint, acho que é mais aquela meio que levinha, protetor solar, pra ir ali dar um rolê. Que, no caso, a gente não tá dando rolê em lugar nenhum. A gente passa o protetor solar pra ficar dentro de casa, né, meninas? E vamos de quarentena. Vamos lá. Quanto às paletas, cada uma eu tenho uma opinião diferente, né, meninas? Da Bruna Tavares, eu amo praticamente tudo. Eu amo a história de cores, eu amo a fórmula de todas as sombras. Tanto as mates quanto as metalizadas são perfeitas. Essa paletinha, a Sunflower, foi uma edição limitada que foi lançada no ano passado. Infelizmente, essa paleta não vende mais em lugar nenhum e é bom de tristeza, gente. Mas a Auge, ela é perfeita essa paleta. Esfuma fácil, cores bonitas, sombras pigmentadas, belíssimas. O da Boca Rosa é uma paleta, assim, quando ela tava inteira, né, meninas? Que a minha já foi guerreira, né? Já foi usada bastante, que tá faltando algumas sombras aqui. Eu acho a história de cores dessa paleta um pouco simples, mas o nome dela é bem basiquinha, né? É bem isso que ela promete. É uma história de cores básica. Eu não sou tão básico assim, mas quanto à fórmula, não tenho o que reclamar. Todas as sombras eram excepcionais esfumando, fórmulas finas e essas sombras são muito cheirosas, gente. Essa paleta, acho que ela já tem mais de um ano, né? Até hoje ela tem cheiro de pêssego. Os produtos da Boca Rosa geralmente são muito cheirosos. Tudo tem um cheirinho de alguma coisinha a áudio. Quanto à da Mari Maria, eu só não sou tão fã dessa paleta assim, porque ela é, tipo, bem grande, pra vocês terem ideia. Ela é maior que a paletinha da Bruna Tavares, vem bem menos sombras. Eu também não consigo achar essa história de cores muito interessante, né? Porque praticamente, na minha cabeça, eu vejo duas histórias de cores separadas, né? Não tem uma coisa muito a ver com a outra. E esse tom cunha que ele é um metalizado que não fica muito bonito na pele, enfim. Mas pelo menos eu consegui aproveitar bastante esse tom ginger. Tenho certeza que eu consigo aproveitar também bastante as outras sombras mate, né? Em ocasiões diferentes. Quanto a batons, né, galera? Gente, de batom, eu só usei um, que foi esse aqui da Boca Rosa. Mas literalmente, eu não tenho do que reclamar da fórmula de nenhum dessas três marcas. A Boca Rosa, acho que são os que eu mais uso, porque esse nude aqui, né, que é exatamente o que eu estou usando, eu uso em quase todas as minhas maquiagens, gente, porque é perfeito. Os da Mari também eu acho super maro, porque a embalagem é extremamente compacta e vem a mesma quantidade dos outros batons das outras blogueiras. Só que não é embalagem muito menor, o que eu adoro. A única crítica que eu tenho é em relação à transferência dos batons da Mari, que eles transferem um pouquinho. Esse batonzinho aqui embala da Bruna eu ainda não tive a oportunidade de testar, mas qualquer dia desses eu posso fazer uma make bem glam, né, gente? Um make assim de festa pra vocês, quem sabe? Comenta aí embaixo, né, meninas, pra depois que a 40 anos acabar, gente, belíssima pras festas. Caneta da Mari Maria, incrível, a ponta é alongada, a tinta da caneta é super pigmentada. Gente, pra mim, o que me ganha nessa caneta é só essa ponta dela, que é extremamente fina e extremamente alongada. Fica muito fácil mesmo de fazer o delineado. Eu não gosto tanto de usar delineado, mas quando eu faço, eu sempre me vejo procurando por essa caneta aqui, porque eu acho essa caneta muito boa e também ela é super acessível, ela é tipo 30 reais. Quanto ao gloss da Bruna Tavares, que é o BT Jelly, né, meninas, na cor Peach. Não faz muito tempo que eu tô usando ele, mas eu posso dizer pra vocês já que é o meu gloss favorito do momento. Eu acho a cor muito linda. Já faz alguns minutos que eu apliquei e ele perdeu um pouco do brilho, não perdeu completamente, mas vocês estão vendo aí. Olha só a diferença aqui quando eu reaplico em um lado do meu lábio. Estão vendo? Olha, tipo, não perdeu completamente, mas já ficou um pouco menos brilhoso. O que é super normal com a maioria dos glosses, tá, gente? A única coisa que talvez possa incomodar quem use, né, esse gloss, é que ele é um pouquinho péguento, mas eu sinceramente não me incomodo, gente. Eu acho esse gloss tão lindo que esse é o de menos pra mim. Bom, com tudo isso dito, né, de todas as opiniões dos produtos, dessa make belíssima e maravilha feitas, eu acho que a gente já tá chegando no finzinho do vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo o que você achou dessa make, qual desses produtos você já testou, qual desses produtos você gostou, qual desses produtos você não gostou. Comenta aí embaixo que eu quero ler tudo e saber todas as opiniões de vocês. Considere me seguir nas minhas redes sociais, eu sou arroba.hjtrd no Instagram, Twitter e TikTok. Sempre tem fotos no feed do Instagram, tô sempre nos stories pertinho de vocês e respondendo comentários de DMs. Também tô lá no TikTok e no Twitter sendo louca, então vai me seguir, meu amor, que é babado. Tudo em arroba.hjtrd. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também o canal com os seus amigos que gostam de maquiagem. Isso é muito, muito importante pra o crescimento do canal e pra o desempenho do vídeo. Então não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar e de comentar bastante aí embaixo. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho